e traz os detalhes para a gente ao vivo, é o César Campos. César, a gente vai chamar o César Campos, que está em Araxá agora sim. César, bom dia! Ei, Ana, bom dia para você, bom dia no MG2. César, muito obrigada pelas informações. A gente ainda se fala. Mas, a partir de janeiro de 2023, o saldo do FGTS, que é o Fundo de Garantia, poderá ser utilizado para abater apenas seis prestações em atraso da casa própria e não mais as doze prestações como era praticado. A medida foi anunciada esta semana e, aproveitando essa nova regra, a gente vai explicar em quais condições o FGTS pode ser usado, pode ser liberado. A Aline Fonseca está ao vivo como advogada e traz as informações para a gente. Aline, bom dia! Oi, Ana! Bom, uma ótima sexta-feira para vocês.